Gente, o meu marido me trocou por uma menina que tem idade pra ser filha dele, gente. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo na minha vida. Gente, eu casei com meu marido muito nova, tá? Eu tinha apenas 17 anos. Eu comecei a namorar com ele já muito cedo, né? E assim, vocês sabem, adolescente como é que é, né, gente? A minha mãe me deu vários conselhos, disse pra mim não casar logo, conhecer também outras pessoas, né? Aproveitar a vida. Só que eu já saía muito com ele. Ele tinha uma situação financeira melhor que a minha. Então, gente, a gente estava sempre aproveitando, saindo, bem dizer, de segunda a segunda. E só que quando eu fiz 28 anos, gente, né, eu acabei engravidando, gente, que eu queria ter filho. Né, apesar dessa loucura que a gente vivia, o meu sonho era ser mãe. Então, eu acabei engravidando, gente. E após a maternidade, gente, eu fiquei uma pessoa um pouco mais cansada, queria ficar mais em casa. Né, porque, gente, quando eu saía com ele, meu filho estava sempre com a babá, sabe? Então, eu queria também ter um tempo pra minha família. Só que ele não entendia isso, gente. Eu, né, apesar de tudo, deixava, então, ele sair, né? Que ele tinha vários amigos, que o prabalada, ele não compreendia muito esse meu lado, né, caseiro. Então, eu deixava ele ir, que eu tinha total confiança nele. Só que chegou um momento, gente, que eu percebi que ele não insistia mais pra mim ir com ele. Porque até então, gente, ele saía sozinho, mas ele fazia aquela insistência, vamos comigo, a gente volta mais cedo. Então, eu ainda não me preocupava tanto, porque ele mostrava ter um apego, né? Então, eu confiava nele, deixei ele sempre ir, mas eu vi que, de uns seis meses pra cá, ele fez ao contrário. Toda vez que ele ia sair, ele dizia, não, fica em casa, né? Você tá cansada, você trabalhou. Isso começou a me soar um pouco estranho. E, gente, a gente tem uma situação financeira boa, né? Então, eu resolvi, gente, contratar um detetive, tá? Contratei o detetive, até então, fiz um pacote, né? Conversei com ele, gente, ele investigou meu marido, ele não achou nada, tá, gente? Porém, um dia, eu recebi uma ligação de madrugada, de uma amiga minha, que ela trabalha num motel, dizendo que meu marido tava lá com uma mulher, tá? O momento que era pra ele tá na balada, como ele disse, com outros amigos, que eram conhecidos meus, ele tava num motel com outra mulher. Até eu liguei pra esses amigos dele pra tentar falar com meu marido, eles não atendiam o telefone. Mas eu não acreditei muito, já que eu tinha contratado um detetive, né, gente? Pra, né, ver se ele fazia alguma coisa, ele não tinha achado nada. Então, ela fez o seguinte, na hora da saída, ela acabou batendo uma foto dele, com uma menina no carro. Gente, a palavra é exatamente essa, é uma menina, tá? Ela deve, pela foto, ela deve ter mais ou menos a minha idade quando eu conheci ele, se não for menos, tá? E assim, gente, eu fiquei sem chão, sabe? Porque até então, pra mim, o meu casamento era perfeito, a gente se compreendia, e de repente, esse balde de água fria. Porque agora eu não sei, gente, o que fazer. Eu tenho um filho com ele, né, ele sempre foi um marido atencioso, e agora eu fico sabendo que ele tá tendo um caso. Eu não sei se esse caso é temporário, se ele tá há muito tempo com ela, mais independente, gente, sabe? E assim, até o momento, eu não falei pra ele que eu sei. Eu tô conseguindo segurar bem a barra, gente, sozinha, tá? Agora, gente, o que vocês fariam numa situação dessa? Vocês lutariam pelo casamento de vocês? Ou terminariam de uma vez? Porque, gente, eu não sei se eu vou conseguir ter a confiança de antes, mas, poxa, ele sempre foi uma pessoa tão amorosa comigo, a gente já tá há tanto tempo junto. Sabe que eu não sei se eu termino o casamento por uma besteira, por um deslize, né? Eu ainda não conversei com ele sobre isso. Mas, gente, o que vocês fariam? Deixariam passar ou tentariam salvar o casamento? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Peace!